Mas a gente começa o programa trazendo algo curioso. Olha a folga, né? Tomando conta do espaço. O proprietário, quando chegou na sua propriedade na zona rural, olha o que ele achou dentro da churrasqueira. Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, foi ver uma mamãe gambá que escolheu o lugar para parir. Levou folhas secas para fazer o ninho e ficou ali. Ele chegou, percebeu que estava estranho, foi chegando próximo e foi lá olhar os filhotinhos. Olha lá, é uma gracinha, né? Não está na minha casa? Então, são graciosos.